A oração é verdade, é a chave de tudo, irmãos. Aleluia! Não é esse não, hein? Vou cantar no gogó. Não é esse não, vou cantar no gogó. Ah, tem todo o gogó, hein? Manda aí. Pega você, irmão. A oração é a chave de tudo, irmãos. Vamos. Vamos lá no meio. Pô, cara, a gente quer ser mais bonito. Amém? Não tem vergonha, não. Pode ser, pastor? Pode. Quando eu sinto a tristeza... Isso, valeu. Aleluia! Tão na área, lá. Aleluia! Quando eu sinto a tristeza chegar, eu ouro. Quando eu sinto minha fé vacilar, eu ouro. Quando eu penso que não sou o mesmo, quando eu penso que ninguém eu sou. Na oração, eu encontro o refúgio e a paz para o temor. Amém! Quando eu oro, eu falo com Deus, Deus fala conosco. Amém! Quando se abre a janela do céu, eu não tenho perigo. Amém! 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 Vejo as ondas que vêm, eu oro E derrama meu pranto oprimido, eu choro E derrama meu pranto oprimido, suplicando as bênçãos de Deus Loura sempre invadindo o meu ser, a presença de Deus Quando eu oro, eu falo com Deus, Deus fala conosco Quando se abre a janela do céu, eu não temo perigo Horação é a chave de tudo, Fabiano Horação do crente fiel Tem poder pra mover fortemente o coração de Deus Horação é a chave de tudo, irmão Horação do crente fiel Sem poder pra mover fortemente o coração de Deus Obrigado Portal dos filhos